Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Galera, o vídeo de hoje é um pouco polêmico. Muita gente me manda mensagem e fala Rafael, você concorda com a avaliação do Detran? Vou falar aqui de Belo Horizonte, tá galera? E a resposta é não. Vamos lá, pra começar o candidato, ele tem um limite pra andar até 40 e desenvolve até a terceira marcha. Esse carro que eu tô dirigindo aqui, galera, ele tem 6 marchas, tá bom? Mas geralmente, vocês vão ver o carro ir até a quinta marcha, tá? Vamos lá, se o carro tem até a quinta marcha, por que que no exame nós vamos desenvolver primeira, segunda e terceira? Ah, Rafael, eu vejo ali, né, o meu esposo, meu primo, meu pai, arrancando de segunda no declive, estraga o carro? Não, galera. E por que que no exame não pode fazer se não estraga o carro? Por que nós temos que seguir aquela legislação? Carro parado inicia seu movimento de primeira. Ah, Rafael, será que todos os professores e todos os examinadores fazem esse processo? E a resposta é não, tá galera? Só que é o seguinte, enquanto tiver, né, alguém determinando ali uma regra, nós temos que seguir aquela regra, tá? Eu entendo, né, um exemplo, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais também, quem é mineiro sabe, tem a parada em fila dupla sem usar os freios. Vamos lá, Rafael, mas parar em fila dupla não é errado? Esse comando, galera, é pro candidato fazer uma baliza no dia a dia dele, tá bom? Ele para ali, paralela um veículo, pra poder fazer a baliza. Só que pra que que o candidato vai fazer um controle na subida de primeira se a baliza vai colocar a marcha ré? Ninguém sabe explicar isso, tá galera? Eu até entenderia se o examinador pedisse uma parada, né, em fila dupla na descida e pedisse o candidato pra fazer um controle, que seria de marcha ré, e o candidato ia fazer uma baliza, tá bom? Só que, galera, não cabe a mim e outros professores, né, falar, né, sobre a avaliação. Infelizmente, tá ali a lei, nós temos que seguir, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês aqui algumas das coisas que vocês não podem fazer no dia da prova do DETRAN, que não vai danificar nada no seu desenvolvimento e até mesmo do veículo, tá? Só que para o exame vai gerar faltas, tá bom? Vamos lá, galera. Uma delas é qual? Colocar a segunda pra iniciar o movimento. Vou sinalizar. Essa consulta aqui, galera, muita gente reclama. Ah, não, olha pra fora, galera. É importante você olhar, você aumentar o seu campo de visão. Um exemplo aqui, ó. Então, quanto mais você, né, colocar a cabeça pra fora, melhor o seu campo de visão lateral, tá bom? Então, olha só pra você ver. Estou de segunda marcha, vou liberando o freio e vou liberando a embreagem. Não aconteceu nada com o veículo. O veículo não demonstrou que ia morrer e etc. Mas se fosse no exame, seria dois pontos utilizar as marchas de maneira incorreta, tá bom? Vamos lá, então, galera. Exemplo, ó. Vou sinalizar aqui pra sair do carro normal. Observando. Isso é uma coisa que não é só pra visão, é pro seu dia a dia. Aqui eu vou virar à esquerda, galera, ó. Vou fazer a conversão. Aqui em Minas, o volante não pode deslizar na mão. Seria mais fácil pro candidato ali ter um guia? Sim, galera, seria, tá? Mas aqui em Minas, não pode deslizar. Eu sei que Londrina pode, né, deslizar a mão do volante. Ajuda bastante o candidato ali, tá? Mas aqui em Minas, não pode. O candidato tem que fazer esse processo aqui, ó. Ele vira e desfaça também, tá vendo, galera? Vou virar aqui à direita. Observando, normal. Olha só, galera. É o seguinte, ó. Eu vou estacionar o carro aqui, ó. Vamos lá. Vou jogar a terceira, vou desenvolver. E vou estacionar. Sinalizei, observei, bacana. Aí eu vou lá e paro o carro um pouco torto. Pronto. Parei aqui o carro um pouco desalinhado. A frente pra dentro, a traseira pra fora. Então aqui no meu dia a dia eu vou fazer o quê? Vou colocar a marcha ré. Vou fazer aquele controlinho. E vou alinhar o carro. Olhando o retrovisor. Pronto. Bacana. Aqui em Minas, se o candidato não olhar pra trás, galera, ele vai receber uma falta, tá? Então, galera, muitas das coisas ali, algumas ações, né, pode ser mais simplificada. Só que alguns estados determinam algo que às vezes acaba atrapalhando ali o candidato de ser aprovado, tá bom? Lembrando, galera. Rafael, mas você ensina os seus alunos a só passar na prova? Não, galera. Eu ensino o meu aluno a desenvolver quarta, quinta marcha, 60, 80 quilômetros, né? Eu tenho a oportunidade aqui no bairro, aqui onde eu rodo aqui, em algumas áreas, ter essa possibilidade de mostrar pro candidato esses desenvolvimentos, tá bom? Alinhar o carro aqui, principalmente quando eu finalizo na autoescola, aonde eu mostro o candidato ali, pra ele estacionar no dia a dia dele. Só que esse é um processo, galera, que eu faço desde o início com meus alunos, justamente pra ele não chegar no exame dele e querer fazer isso, tá bom? Eu vejo que alguns professores me criticam quando eu falo que ensino os meus alunos a fazerem isso. Só que eu não dou ouvido, né? Eu já tenho uma didática e eu tenho resultados positivos, então eu vou continuar fazendo esse trabalho com os meus alunos, tá? Então, galera, é um vídeo aqui onde muita gente me faz essa pergunta, né? Espero ter tirado alguma dúvida, né? As dúvidas de vocês em relação a esse processo, né? De exame e recém-habilitados. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, curta, compartilha e até o próximo vídeo, galera. Valeu!